Qual faculdade você irá fazer? Eu vou morar, gente, desde a faculdade. Primeiramente, vão dois brasileiros junto comigo que estão da mesma cidade que sem fazer vestibular pra entrar lá, ou funcionar de outra forma. Gente, não tem dia nenhum pra pagar essa faculdade, vocês não tem noção. 1, 2, 3, Funk! Hey, handers lindas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, depois que eu fiz o vídeo revelando que eu ia fazer faculdade nos Estados Unidos e tudo mais, inclusive, se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, não sei, ou por acaso não viu aquele vídeo, tá aqui nos cards pra você assistir, tá bom? Antes desse daqui, na verdade, depois desse daqui, não assisti esse aqui antes, claro. Enfim, no vídeo de hoje, como vocês tiveram muitas perguntas sobre isso, vou responder, fazer um vídeo da Responde, sobre as dúvidas de vocês, sobre minha mudança lá pros Estados Unidos, quando é que eu vou, onde que eu vou ficar na faculdade, que faculdade que eu vou, enfim, tudo isso. Então, bora responder, né, minhas? Eu não sei se a iluminação tá boa, não sei se tá bom aqui, porque, não sei, tá um dia bem chuvoso hoje, então, tá meio escuro, então, tentei arrumar aqui, mas não sei se tá bom, espero que esteja. Desculpa se tiver cachorro latindo também, gente, porque aqui eu não sei o que acontece, os cachorros parecem que tem um sensor, que sabem quando eu vou gravar vídeo, né, e eles... Se tem bastante perguntas, então eu vou ser rápida, tentar ser rápida pra responder todas, tá bom? Não todas, mas as que eu selecionei, porque tem muita pergunta. Qual faculdade você irá fazer? Manda um beijo. Um beijo, Gil. Gil, acho que é Gil. Eu vou fazer a faculdade, chama Point Loma Nazarene University, que tá aparecendo aqui, símbolo, tudo mais. Ela fica na Califórnia, em San Diego, e eu tô muito ansiosa, é uma faculdade cristã, uma faculdade nazareno, né, e é uma faculdade que eu acho que mais me identifiquei e tudo mais, então eu tô bem ansiosa. Onde você vai morar? Manda um beijo. Um beijo, Julia, sua linda. Eu vou morar, gente, dentro da faculdade, no dormitório mesmo, porque lá nessa faculdade, o pessoal do primeiro ano é obrigatório morar dentro da faculdade, ou você tem que morar com os seus pais em San Diego. Então, como meus pais não vão morar em San Diego, né, então eu vou ter que morar dentro da faculdade. Gente, tem cachorro latino, me desculpa, mas é o que temos hoje, entendeu? Quem se ajudou a fazer os documentos pra mandar pra faculdade? É uma empresa? No caso, tipo, documentação, eu digo, que eles pedem, né, a minha... meu histórico escolar, essas coisas todas, eu tive que mandar pra uma empresa da Califórnia, que a própria faculdade oferece, tipo, ela fala, ah, faz com essa empresa aqui, que a gente tem convênio com ela e tudo mais. Aí eles mandam o e-mail da empresa, você manda por e-mail e pronto. Mas, tipo, processo de visto e tudo mais, eu fiz tudo sozinha. Então, é isso. Mas questão de empresa mesmo, pra mandar os documentos pra traduzir, foi tudo uma empresa que eles mesmos mandaram o nome. Eu não lembro o nome da empresa agora. Eles mandaram pra mim. Eu acho que tá muito branco. Nossa, gente, tá muito branco. Bom, gente, então, os documentos pra mandar pra faculdade, o que eles pedem, que normalmente eu vou fazer um vídeo explicando depois sobre isso, o que precisa e tudo mais. Mas eles pediram os documentos, né, da escola, que é o... Como é que chama em português? Jesus. O histórico escolar também pediram, mas uma coisa que eu não lembro o que é agora. Acho que foi só o histórico escolar, na verdade. Então, esse documento, eles pedem pra traduzir, fazer uma evaluation, que é, tipo, pra validar e tudo mais. E você tem que mandar pra uma empresa da Califórnia, no caso, o estado que você vai fazer, da região que você vai fazer a faculdade, no meu, a Califórnia, no caso. Eles mesmos mandaram um contato da empresa pra mim, por e-mail, eu mandei pra eles os... todas as coisas lá, enfim. O que você tá fazendo? Mas é só você pedir pra faculdade que eles mesmos te ajudam, mas, tipo, só esse documento mesmo que eu precisou, porque a questão de visto, essas coisas, eu fiz tudo sozinha, tá bom? Já tem alguém que você conhece lá? Primeiramente, vão dois brasileiros junto comigo, que são da mesma cidade que eu, Campinas, o que é muito estranho, muito louco, gente. Muita coincidência. E tem mesmo um brasileiro lá, que eu não conheço, no caso, mas esses dois brasileiros que vão comigo, eu já conheço. E também vai a minha colega de quarto, que ela é americana, ela é dos Estados Unidos, que ela chama Emily, e eu conheço ela por FaceTime e tudo mais, e, enfim, já conheço, sim, entre algumas pessoinhas, né? Quais matérias que você vai pegar no primeiro semestre? Já sabe alguma? Eu não faço ideia, mas acho que eu comentei com vocês no meu primeiro vídeo sobre o negócio de faculdade, que no primeiro semestre eu vou ter que fazer meio que um preparatório, que eu vou basicamente com undeclared major, que sim, eu não vou com nenhum curso específico ainda, tipo, definido. então eu vou chegar lá, vou fazer meio que um cursinho preparatório, eu não sei o que explicar, não é um cursinho, meio que um programinha, não é bem um cursinho, é um programinha, assim, que eu vou entrar sem curso ainda, mas é um programinha de seis meses que eu vou ter que fazer, porque como eu falei no primeiro vídeo, as minhas notas não tinham atingido, sabe, o que eu precisava, mas eles gostaram do meu perfil, gostaram do meu currículo, então me aceitaram com a condição de fazer esse programinha durante seis meses, e aí, tipo, eu vou ficar sem o major, né, sem o curso ainda, definido, e depois, em janeiro, eu começo realmente a biologia, que é o que eu quero fazer, então meio que um preparatório, até você escolher o seu major, entendeu, que é pra você realmente saber se você quer esse major mesmo, entendeu, mas eu ainda não sei como é que funciona direito esse preparatório, esse programa, eu não sei ainda, depois quando souber mais, eu venho falar pra vocês, tá bom, morar na Califórnia quando terminar a faculdade, adoro o seu canal, beijo de Portugal, um beijo a Portugal, galera de Portugal, um beijo, bom, eu não sei ainda, na verdade, eu queria fazer uma faculdade de medicina na Califórnia mesmo, porque, se vocês não sabem, lá a medicina é pós-graduação, então eu tenho que fazer quatro anos de um básico, que no meu caso é biologia, e depois mais quatro anos de medicina, que os dois primeiros anos são teóricos, e os dois últimos anos são internato, que é estágio mesmo, mas vai depender de qual que eles vão me aceitar, tudo mais com o meu currículo, então eu não sei, vai ser mais pra frente isso, mas eu queria continuar a Califórnia, mas vamos ver, pra onde Deus vai me levar depois. Vamos saber se vocês estão lá nos Estados Unidos, bom, eu pretendo trabalhar lá, primeiramente, pra ajudar meus pais, porque não é barato lá, apesar que eu consigo uma bolsa, tipo, já diminui a faculdade pra metade já do preço, eu ainda tô tentando conseguir mais bolsa, mas também eu vou trabalhar lá, entendeu, eu vou trabalhar lá de babá, não sei, porque lá, mesmo os trabalhos mais básicos lá, você já ganha uma graninha boa, principalmente estudante, mas eu só vou poder trabalhar basicamente dentro do campus, ou alguma coisa, tipo, babá, sabe, ou alguma coisa da minha área também de biologia, mas só depois, ano que vem, porque eu não vou começar a biologia ainda esse ano ainda, né, então, é, então só em 2020 mesmo que eu vou conseguir trabalhar na área, então por enquanto eu vou fazer, tipo, é, coisas que dá pra eu trabalhar mesmo, não sei ainda, porque eu tenho que ver o que que vai ter disponível pra mim lá, entendeu, mas também meus pais vão ajudar, mas eu quero ajudar eles da maior maneira possível, até porque eles não tem dinheiro pra pagar essa faculdade, gente, então, eu vou trabalhar, conseguir bolsa de estudos, e esse é o plano, entendeu, você vai morar sozinha no campus, ou vai dividir com alguém? Então, eu vou dividir meu quarto com uma menina que se chama Emily, e ela é minha colega de quarto, eu escolhi ela, ela me escolheu, depois eu posso contar pra vocês como é que funciona esse processo de você escolher a colega de quarto, mas, é, a gente, tipo, bateu muito, sabe, eu não acho que tá na minha mão, mas a gente, sei lá, batemos muito assim, e deu muito certo, e ela é muito fofa, ela é muito legal, muito parecida comigo, gosta das mesmas coisas que eu, e tudo mais, ela é de Washington, nos Estados Unidos, que é a capital dos Estados Unidos, e ela adorou o fato de ser brasileira também, então, tipo, vai ser muito legal, tô muito ansiosa, e sim, ela vai aparecer nos vídeos pra vocês, tô muito ansiosa pra mostrar ela em breve, Você quer fazer vestibular pra entrar lá, ou funciona de outra forma? Não, não tem vestibular, na verdade, o processo pra você ser aceito na faculdade, não ser aceito, basicamente, mas se inscrever numa faculdade americana, você vai precisar fazer uma prova, que chama SAT, que é basicamente um ENEM, e tem algumas também que você pode fazer o ACT, que, eu não sei a diferença muito bem, mas eu acho que esse ACT é mais matemática e física, alguma coisa assim, a maioria do pessoal faz o SAT, no caso, eu fiz esse, e é uma prova que tem matemática e inglês, não é fácil, gente, eu achei que era muito fácil a prova, tipo, não é difícil, é mais fácil que o ENEM, eu acho, mas, por ser só matemática e inglês, mas como a prova, ela é muito chatinha, ela tem muita regra, eu vou fazer um vídeo em breve, pra vocês contando sobre o SAT, como estudar e tudo mais, apesar que eu estudei muito rápido, porque eu fui muito em cima da hora, mas é uma prova muito chata, tem muita regra, sabe, muito chato mesmo, e, assim, é inglês, então, tipo, tem os termos de matemática e inglês, tem que saber ler inglês bem, entender, interpretar rápido, então é tudo rápido, e inglês, então dá uma bugada na sua cabeça, mas, eles falem pra fazer, mas, uma coisa que eu fiquei meio, ué, porque os dois brasileiros que vão comigo, eles não fizeram essa prova, eles fizeram só o TOEFL, os brasileiros que vão comigo, que eles fizeram só o TOEFL, e eles aceitaram só pelo TOEFL, mas, eles, sei lá, eles falaram pra mim que precisava do SAT e do TOEFL, foi uma coisa muito louca, mas, enfim, funcionou, porque não ia dar tempo de eu fazer o TOEFL, e eu fiz só o SAT, deu tudo certo, e é isso, mas a nota do SAT não atingiu, na verdade, a deles, eles pediam 1.200 do SAT, eu tirei 1.020, mas, como eu disse, os Estados Unidos é uma coisa muito boa, que eles, vocês gostam de você, do seu perfil, eles vão te aceitar, mesmo se a sua nota não estiver atingida, então, tipo, por exemplo, mesmo se essa pessoa for muito inteligente, for, tipo, nerd, assim, sabe, super, uau, super dotado, e ela não tiver um currículo bom também, sabe, experiências da vida, assim, tudo mais, ela não vai ser aceita, entendeu, então, acontece, mas, então, precisa dessa prova, de uma prova, precisa provar que você sabe inglês, estudante internacional, no caso, pode ser o SAT, ou o TOEFL, não sei se precisa dos dois, não sei como é que funciona, depende da faculdade, você tem que perguntar, e também, eles pedem, tem que fazer a inscrição online, no site, nessa inscrição online, eles pedem seus dados, e tudo mais, e fazem perguntas para você, depende muito da faculdade, gente, é uma coisa que depende muito mesmo da faculdade, tem faculdade que pede duas redações gigantes, para você fazer, entendeu, a minha, ela pediu umas perguntinhas, para você responder online, e foram perguntinhas, tipo, ah, por que você acha importante estudar numa escola, numa faculdade, que tem, que faz a fusão de fé, com vida acadêmica, tinha umas outras lá, tipo, ah, não vou lembrar, gente, eu acho, eles fazem umas perguntas, meio que para você responder mesmo, pessoal, só umas perguntas pessoal, para você responder, para ver, o que que eles acham de você, entendeu, e como eu falei, depende muito da faculdade, mas a minha foi assim, e também eles pediam, tipo, sobre atividades extracurriculares, eu fiz alguma atividade extracurricular na escola, e, pergunte um pouco sobre você, o que você fez, tipo, durante sua trajetória do ensino médio, se você faz trabalho voluntário, é, no caso da minha faculdade, da faculdade de cristã, eles perguntam se você faz grupo de jovens, é, viagens missionárias, coisas do tipo, então eles querem saber mais sobre o seu currículo, fora da escola também, o que é muito top, e me ajudou demais, e também eles pedem cartas de recomendação, gente, então eles pedem uma carta de recomendação de professor, ou duas, dependendo da faculdade, como eu falei, depende muito da faculdade, mas eu vou falar da minha, o que eles pediram, é, eles pedem uma carta de recomendação de professor, e uma carta de recomendação de um pastor, de um líder espiritual, no caso, pela faculdade de ser cristã, e a carta de recomendação me ajudou demais, eu não tenho noção, demais mesmo. O porquê da escolha dessa faculdade? Bom, eu escolhi essa faculdade, porque eu gostei muito do ambiente, é, é um ambiente cristão, eu sou cristã, então eu achei isso muito importante, porque ainda mais eu ficando fora do país, tem muita doideira nas faculdades, tipo, muita festa louca, muito negócio de droga, e minha mãe ficou preocupada com isso também, e eu não gosto, sabe, nunca gostei de beber nada disso, então, gostei muito do ambiente dessa faculdade, porque é uma faculdade cristã, tem a igreja da Nazareno lá dentro, então, tipo, isso é super legal, os professores são cristãos, então eu gostei muito do ambiente, sabe, do pessoal também, que vai ter basicamente o mesmo pensamento que eu, o ambiente cristão, gente, eu acho muito importante isso pra mim ainda, porque, se eu fosse pra outra faculdade, eu acabo me afastando de um ambiente cristão, eu gosto de estar nesse ambiente, pra ficar mais próximo de Deus e tudo mais, e pra poder fazer missões, então, tipo, eles dão muita oportunidade lá dentro também, então, eu não sei, eu só gostei, sabe como você se identifica com o lugar? Foi, foi isso que aconteceu, entendeu? Então, eu gostei muito, e acho que eu vou me sentir bem em casa lá, por ser da Nazareno também e tudo mais, então, isso, eu gostei. Quando terminar a faculdade, eu vou entrar pro Brasil, ou vai exercer a profissão nos Estados Unidos? Eu pretendo ficar por lá e exercer a profissão por lá mesmo, porque como eu quero fazer medicina, eu quero fazer lá fora também, é, pra voltar pro Brasil, eu teria que fazer uma prova, pra validar, né, tudo mais, mas não, eu quero ficar por lá mesmo. Se os pais vão com você no começo, tipo, no primeiro dia lá, você já vai sozinha? Eu acho que eu vou sozinha, porque a passagem é muito caro, gente, então, acho que eu vou sozinha mesmo, porque eu sozinha já é caro, mas meus pais juntos não rolam, entendeu? Não rola, então, acho que eu vou sozinha mesmo, vai ser meio difícil, mas, eu vou com os brasileiros juntos também, como eu falei com vocês, eu não vou estar totalmente sozinha, né, mas meus pais mesmo acho que não vão. Você fez a prova pra entrar aqui no Brasil mesmo? Sim, fiz aqui no Brasil, quando você vai se inscrever lá pro SAT, lá tem as opções dos lugares que você pode fazer, você coloca a região que você é, coloca o país, né, região, e aparecem as escolas que dá pra você fazer, e só acho que aqui em Campinas tinham duas escolas que eu podia escolher, que acho que é a escola americana, e tem a escola que chama Ecolégio Notre Dame, que lá eles tem um programa de high school, então eles fazem essa prova que eu fiz lá. Vai fazer faculdade do quê? Vou fazer faculdade de medicina, na verdade, mas eu vou fazer primeiro de biologia, que como eu disse, muita gente, eu falo isso umas 500 vezes, vocês estão cansados de ouvir falar, porque tem muita gente que não acompanha sempre, então não sabe, mas medicina nos Estados Unidos não é igual no Brasil, que tipo, você já sai do ensino médio e já pode fazer medicina, não é assim que funciona. Toda área da saúde lá, basicamente, você tem que fazer uma, meio que um pré, né, pré-medicina, pré-enfermagem, pré-odontologia, pré-como é que chama? Medicina veterinária, entendeu? Então, mais ou menos na área da saúde, você tem que fazer, tipo, tudo um pré. Então, eu escolhi biologia, que é basicamente um geralzão, assim, que é ótimo pra você fazer como pré, né, então você faz 4 anos desse pré, no caso, biologia, e aí depois eu mudo de faculdade, faço uma prova que chama MIT, que vai testar seus conhecimentos da biologia, só da matéria que você aprendeu antes dos 4 anos, sabe, e depois, com essa nota, com o seu currículo, você é aceito numa faculdade de medicina mesmo, e aí mais 4 anos, só que vai ser, dois primeiros anos vai ser teórico, né, só aula, e os dois últimos anos vai ser internato, igual aqui no Brasil, né, que é basicamente o estágio mesmo, e é isso, tirando a residência, então é bastante tempo, mas é uma coisa que eu quero muito, é a única profissão que eu me vejo fazendo, e eu tô muito ansiada. você vai trabalhar e estudar lá? Sim, como eu disse, sim, porque é caro, eu tenho que ajudar meus pais a me manter lá também, então comprar minhas coisas lá, comida e tudo mais, então eu vou trabalhar lá também, e estudar, no caso, no que der, porque como eu sou estudante, tem as opções mínimas, assim, pra você fazer, entendeu? quando você vai para os Estados Unidos? Eu vou em agosto, é finalzinho de agosto, eu tenho que estar lá dia 30, no caso, que é quando tem que ser a mudança e tudo mais, né, o moving day e tudo mais, mas é isso, tem que estar lá dia 30, mas eu não sei exatamente se eu vou no dia 30 mesmo, porque, ou no dia 29, não sei, mas é finalzinho de agosto, entendeu? porque minhas aulas começam, acho que dia 4 de setembro, lá, e acho que é uma coisa assim, então é uma coisa assim, gente. Como você ficou sabendo dessa universidade? Fiquei sabendo porque um pastor, se o pastor de Ney estiver vendo esse vídeo, ou a Maria Eduarda, filha dele, enfim, muito obrigada, sem vocês, nada disso teria acontecido de verdade, que se não fosse por ele, gente, primeiro que eu não teria sido aceita, por causa da carta dele, que ele fez a carta de recomendação pra mim, e segundo que foi ele que me falou dessa faculdade, então assim, se não fosse por ele, eu nem estaria dentro dessa faculdade, então muito obrigada, e, foi o pastor de Ney, ele é amigo da minha família, tipo, amigo da família, da parte do meu pai, então ele sempre vai orar com a gente lá, sabe, ele acompanha muito a nossa família, sabe muito sobre a nossa história, e aí ele tava comentando comigo, que tem um amigo dele, que ele é americano, ele é pastor da Nazareno também, esse pastor de Ney também é pastor da Nazareno, e ele tava comentando que esse amigo dele, veio estudar no Brasil um tempo atrás, fazer faculdade, não sei o que ele veio fazer aqui, e aí que agora ele tava morando em Nova York, lá, e tinha faculdade da Nazareno lá fora, que ele tava cuidando da faculdade da Nazareno, alguma coisa assim, não lembro exatamente o que que era, e aí ele comentou comigo, eu falei, nossa, tem faculdade da Nazareno nos Estados Unidos, e ele falou, tem, não sei o que lá, super legal, super boa, e eu comecei a pesquisar sobre isso, porque eu tinha comentado com ele, que eu tava querendo fazer faculdade fora, e aí ele comentou sobre isso, comigo, da faculdade da Nazareno, e aí foi aí que eu comecei a pesquisar, e foi aí que eu me apaixonei pela faculdade, entendeu, então muito obrigada, qual o valor para estudar na PLNU, mais ou menos? Bom, PLNU, é PLNU, a sigla da faculdade, que eu vou estudar no caso, tá, gente, vocês vão assustar se eu falo o valor pra vocês, tá, mas o valor, no caso, é assim, a tuition, né, que na verdade é o preço da faculdade, você paga por semestre, ou seja, de janeiro até junho, mais ou menos, de agosto até dezembro, entendeu, então é o semestre, né, é de 30 mil dólares, não, mentira, 30 mil dólares é por ano, gente, eu acho, é, desculpa, 30 mil dólares por ano, então tipo, por ano, o ano inteiro, os dois semestres, é 30 mil dólares de tuition, que é o preço, né, da faculdade, e aí tirando os custos, né, de alimentação, tudo isso, juntando tudo, livros, tem que comprar, alimentação, transporte, o quarto, né, que tem que pagar, comida, tudo isso, fica 50 mil dólares por ano, do país da sua louca, né, mas enfim, como eu falei, gente, não é impossível você estudar lá, mesmo se você não ter condições de pagar, porque você consegue bolsa lá de estudos, eu consegui uma bolsa, pra graça de Jesus, eu consegui uma bolsa de 20 mil dólares, 27 mil dólares, o que já baixa pra metade do preço, a faculdade já baixa pra 20 mil dólares, acho, por ano, então por semestre, 13 mil dólares, mais ou menos, mais ou menos, tô fazendo mais ou menos a conta, né, mas é caro mesmo assim, né, obviamente, é, mas eu ainda tô no processo de conseguir mais bolsa de estudos, então se Deus quiser, eu vou conseguir a bolsa completa, até agosto, mas já consegui diminuir pra metade do preço, o que é ótimo, então tem muitas opções de bolsa ainda, bolsas por fora da faculdade, então ainda estou tentando conseguir uma bolsa pra conseguir tudo, sabe, tudo de graça, mas nem que tenha que pagar mil reais, gente, pra mim tá tudo certo, mil reais já é um bom começo, entendeu, e, mas, tipo, tá caro ainda, mas já baixei pra metade do preço, porque, tipo, gente, 50 mil dólares, já vou pagar 27 mil dólares, não, 20 mil dólares no caso, então já baixou sim, muito, né, mais da metade, já baixou a metade do preço, você fala, nossa, é aquele povo, né, ai, é riquinha, não sei o que lá, gente, não tem dinheiro nenhum pra pagar essa faculdade, eu não tenho noção, eu estou quebrada, entendeu, não tenho, de verdade, não dá pra pagar com a faculdade, então, é, por isso que eu tô falando que eu vou trabalhar lá, entendeu, lá tem muita opção de você trabalhar, pra você conseguir mais bolsa dentro da faculdade, então eu estudando lá, eu consigo mais bolsa ainda, entendeu, então ainda estou tentando conseguir mais uma bolsa pra completar, pra conseguir, tipo, um, meio que completar tudo e não ter que pagar nada, sabe, mas como eu falei, já baixou muito o preço, então assim, já, entendeu, então a gente já deu um jeito, e lá ainda, como eu falei, estando lá, eu consigo adicionar mais bolsa, então, gente, parem de mimimi, tá bom, porque eu não vou pagar tudo isso, tá bom, minha cara, acho que vai pagar os 40 mil dólares na faculdade, então como eu falei, eles têm muita bolsa de estudos, então, parem de mimimi, de falar que ela é rica, eu não sou rica nem um pouco, vocês não sabem o que se passa atrás das câmeras, eu estou falando isso aqui, no meu vídeo da faculdade, teve um comentário de um escroto mesmo, falei, ai, ela é, foi sorte, tipo, com um cifrão, assim, de dinheiro, falei, ah, querido, você sabe o que se passa na minha casa? Não sabe, então não vem julgar o que vocês não sabem, sabe, falei isso meio revoltada agora, que eu fiquei revoltada com o comentário desse cara, mas que realmente vocês não sabem o que se passa na minha vida, na vida da minha família aqui, na vida financeira principalmente, então não julguem pelo que vocês veem pelas câmeras, entendeu, então, e tem muita parte da minha vida que eu não compartilho com vocês, mas só falando isso, não é pra vocês especificamente, mas pra essas pessoas que já vêm comentar a merda, entendeu, então, eu estou nesse processo de conseguir bolsa, e já consegui uma bolsa muito boa, e agora eu preciso conseguir mais uma ainda, pra completar, e conseguir pagar, tipo, bonitinho, entendeu, então, é isso. Qual seu maior medo de morar fora? Meu maior medo é ficar longe da minha família, porque eu vou sentir muita saudade, não vou começar nem fácil, não vou começar a chorar, ainda é bem difícil no começo, mas acho que é a saudade mesmo, sabe, outro medo também que eu tenho, acho que de todos os brasileiros, assim, tudo mais, os imigrantes, na verdade, é a sofrer xenofobia, né gente, assim, o preconceitozinho deles com imigrantes, mas por enquanto, o pessoal da faculdade, eu sou super legal, eu sou do Brasil, achei isso muito legal da parte deles, eles ficam super curiosos, então, por enquanto, tá super de boa, mas tem aquele medinho, sabe, de sofrer um preconceito, assim, mas por enquanto, tá de boa, mas enfim. Lá tem as fraternidades igual nos filmes? Tem, gente, eu não sei se na Põe Loma tem, eu acredito que não, porque por ser uma faculdade de cristã, eu acredito que não tenha, mas a maioria das faculdades tem sim, lá tem a San Diego State, que é na mesma cidade, né, ela tem muitas fraternidades e tudo mais, mas tem que pagar pra estar numa fraternidade, então você gasta muito mais dinheiro, o que é meio nada a ver, mas, eu acho que nessa faculdade não tem, nunca ouvi falar, mas também não ligo, porque eu não ia pagar, gente, pra ficar numa fraternidade, né, e é muita doideira, vamos combinar. O curso oficial é medicina mesmo, já que no começo precisa fazer de biologia, sim, é oficial é medicina mesmo, porque como eu disse, é pós-graduação, então eu tenho que fazer biologia antes, mas é medicina. Quanto tempo você vai ficar lá? Eu vou ficar 4 anos nessa universidade, na Põe Loma, e depois mais 4 anos na faculdade de medicina mesmo, que eu não sei qual que vai ser ainda, né, mas é isso, 8 anos no total, né, mas até a minha vida, assim, até quando Deus quiser, na verdade, né, porque eu não sei, mas nessa faculdade, 4 anos. Que cidade dos Estados Unidos que é? Como eu disse, San Diego, Califórnia. Muito feliz, gente. Quem diria que eu ia morar em San Diego um dia, meu Deus. Você acha que será fácil lidar com a saudade? Gente, nunca é fácil lidar com saudade, eu acho que eu vou sentir muita saudade da minha família, dos meus amigos, e, nossa, vai ser bem difícil, mas, acontece, gente, a gente tem que lidar com essas coisas, sabe, tipo, esse é o preço de realizar um sonho, né, vamos combinar. De onde surgiu a ideia de fazer faculdade fora, como convencer os seus pais? Então, eu sempre sonhei em fazer faculdade fora, tudo mais, e aí, depois Deus colocou no meu coração, assistiu um vídeo da faculdade, eu explicando direitinho sobre isso. Essa coisa, sabe, gente, foi uma coisa bem louca, eu vou fazer um testemunho separado, porque não dá pra eu explicar aqui, é muita coisa, entendeu? Mas, meio que eu já tava com vontade, e aí, quando eu comecei a estudar pro vestibular e tudo mais, eu percebi, eu falei, nossa, cara, mas, eu não consigo me imaginar aqui, sabe, no meu futuro, e estudando aqui, e aí, foi que Deus realmente revelou o plus dele pra minha vida, entendeu? E aí, eu vou ter que fazer um testemunho separado, porque senão vai ficar muito grande, mas, meio que eu já tinha vontade, e Deus mostrou que esse era o propósito dele pra minha vida também, e aí, foi, entendeu? Pareto muito vago contando assim. E meus pais, eles sempre me apoiaram muito com isso, então, é, eles me apoiam, então, tipo, não teve problema pra convencer eles. Vai sentir minha falta, porque eu vou. Sim, vou sentir sua falta muito, 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 gente, quem não sabe, é a Luísa, minha prima, que aparece aqui nos vídeos. Vou sentir muito sua falta, gente, nunca nem vi a despedida, sério, despedida da família, de amigos, e vai ser muito difícil, não quero nem pensar. Obrigatório fazer uma prova de língua pra poder ir pra facul? Lá é assim também? Sim, é obrigatório você saber inglês, fluente, no caso, porque você vai estudar em inglês, então, você tem que saber inglês já, e fazer essa prova pra provar que você sabe, entendeu? Então, precisa sim, gente, infelizmente. Enfim, então é isso, gente, não esquece de deixar seu like, tá bom? Se é novo por aqui, se inscreve no canal, e ativa o sininho de notificações pra não perder nada, e me segue no Instagram, que é isacamargorreal. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!